Olá, olá pessoal, aqui quem vos fala é Miguel Justino, nordestino da cidade de Jardinoppo, interior de São Paulo, Brasil. Sou representante da empresa As Maravilhas da Terra. Neste momento, As Maravilhas da Terra, que tem o produto bombástico do momento, Super XSB seca a barriga. Mas neste momento, quero vos apresentar novo lançamento da empresa As Maravilhas da Terra. Assim, As Maravilhas da Terra acaba de lançar quatro novos produtos para a sua saúde. O hibisco importado, o sono bom, a porangaba, o glicemix. O hibisco importado, os seus benefícios, perda de peso, redução do colesterol, ajuda na prevenção de diabetes e da síndrome metabólica. Reduz a pressão arterial, diurético, melhora a função intestinal. Pode prevenir o câncer antioxidante, protege o fígado e muito mais. Os benefícios do sono bom, ajuda a acalmar e a relaxar e aliviar o estresse. Auxilia no tratamento da ansiedade, controla a má digestão. Auxilia no tratamento das úlceras no estômago. Ajuda a aliviar o enzoo, diminui a hiperatividade. Alivia cólicas menstruais. Ajuda no tratamento de feridas, inflamações. A benefícios da porangaba. Eliminação das toxinas do corpo através da urina. Redução de gordura e perda de peso. Redução de constipação intestinal. Inibição de apetite. Promovendo sensação e saciedade. Manutenção do peso e no controle de celulite. Com porangaba especial. Os benefícios do glistemic para sua saúde. Auxilia no tratamento e previnha diabetes tipo 2. Estimula as pâncreas e reproduz mais insulina. Controla a glicose no sangue. Emagrece e diurético e digestivo. Atua com a ação antioxidante, antifúngica e antibactericida. Diminui sintomas e asdeazia e muito mais. São os novos produtos lançados pelas empresas maravilhas da terra. O hibisco importado. Sono bom. Glixemix porangaba. Para sua saúde. Um abraço a todos. Venha conosco. Telefone para contato. E adquira já o seu pelo fone 16994072788. Com Miguel Justino Nordestino. Da cidade de Jardinoplo, interior de São Paulo, Brasil. Entregamos na sua porta, na sua residência. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.